Eu conheci uma garota de se admirar Linda banca de edifício, mas deixa rolar Burguesinha não se envolve pela metade Ela é ligeira na balada com sua amizade Curtindo nem pensei viver um grande amor Bebendo uísque e dançando vira um terror Com essa gata pode rolar tudo ou nada É patricinha poderosa, louca e assanhada Com essa gata pode rolar tudo ou nada É patricinha poderosa, louca e assanhada Ela bebe, ela provoca, mas ela narrega Luida ela é perfeita, uma mulher completa Quando rebola faz qualquer homem pirar Parceira mais do que amiga, vem me agarrar Ela bebe, ela provoca, mas ela narrega Luida ela é perfeita, uma mulher completa Quando rebola faz qualquer homem pirar Parceira mais do que amiga, vem me agarrar Eu conheci uma garota de se admirar Linda banca de edifício, mas deixa rolar Burguesinha não se envolve pela metade Ela é ligeira na balada com sua amizade Curtindo nem pensei viver um grande amor Bebendo uísque e dançando vira um terror Com essa gata pode rolar tudo ou nada É patricinha poderosa, louca e assanhada Com essa gata pode rolar tudo ou nada É patricinha poderosa, louca e assanhada Ela bebe, ela provoca, mas ela narrega Luida ela é perfeita, uma mulher completa Quando rebola faz qualquer homem pirar Parceira mais do que amiga, vem me agarrar Ela bebe, ela provoca, mas ela narrega Luida ela é perfeita, uma mulher completa Quando rebola faz qualquer homem pirar Parceira mais do que amiga vem me agarrar Ela bebe, ela provoca, mas ela não rega Loira, ela é perfeita, uma mulher completa Quando rebola faz qualquer homem pirar Parceira mais do que amiga vem me agarrar Ela bebe, ela provoca, mas ela não rega Loira, ela é perfeita, uma mulher completa Quando rebola faz qualquer homem pirar Parceira mais do que amiga, vem me agarrar Vem me agarrar